Passando aqui um pouquinho sobre a mentoria do método 4.2, que é a mentoria individual para concursos. Por que individual, professor? Todo mundo não fala que é individual? Vejam, as pessoas confundem às vezes o que é uma análise de dado individualizada para um acompanhamento individual. Se a gente analisar, por exemplo, a grande maioria dos trabalhos que a gente vê de mentorias com dashboards, gráficos bonitinhos e tal ali, a gente tem um planejamento que é feito para várias pessoas, que eu costumo chamar de sapato de um número só, então imagina que a pessoa faz um sapato e vende para várias pessoas, para algumas vai ficar apertado, outros folgado, e aí cada um vai se virar para se organizar dentro daquele sapato, daquele número. Então, as mentorias que são as tradicionais, elas fazem o trabalho todo nesse sentido. Então, faz um planejamento para um cargo X e vende para mil pessoas. Enfim, está feito o serviço. A gente trabalha de forma individual no nível do acompanhamento da execução, para saber o que é que o aluno está fazendo. Então, ao invés de eu criar 50, 60 tarefas consecutivas, eu crio a primeira, mando para o meu aluno, o aluno recebe essa meta, ele alimenta os dados, me devolve e aí eu vou fazer a análise com base no que ele fez. e vou dar as instruções para que ele consiga melhorar o percentual de acerto, a velocidade de leitura, o grau de cumprimento do edital e consiga performar dentro das condições que ele tem. E aí eu vou fazer o trabalho todo individual no nível de adequação das metas à carga horária, a gestão do tempo, a adequação também à rotina do aluno. Às vezes, é um aluno que trabalha em regime de plantão, de 12 horas, de 24. Às vezes, é uma mãe que tem dois filhos, trabalha fora e tem que estudar para concurso, não consegue estudar num tempo só. E as cargas horárias diversas. Então, um aluno na mentoria individual, a partir de duas horas, já tem a organização para ele, ele vai estudar de duas a quatro matérias por dia, alternando dois grupos, e vai ser orientado a passar por todos os tópicos do edital, sem firula, sem perfumaria, usando o material que você tem, se eventualmente você já tem o material, ou indicando aquele material que seja o melhor para a área. Lembrando que é outro ponto que é decorrente da individualização do trabalho, é que a mentoria do método 4.2, ela se encaixa para qualquer concurso, qualquer área. Então, a gente tem alunos na mentoria que focam para magistratura, para procuradorias, tribunais. Eu já fui analista judiciário de tribunal, já fui analista da DPU, sou auditor fiscal, já fui militar. Eu tenho 12 aprovações em todas as áreas que eu trabalhei, obtive aprovações e já tivemos alunos do método 4.2 aprovados em todas as áreas também, militar, carreira jurídica, saúde, educação, área fiscal, área controle, enfim, área de controle em todas as áreas, tá? Por quê? Porque é individual. Então, se você vai ser meu aluno e me pergunta, e me fala, professor, eu quero tal concurso, tal área. Então, tá bom. Então, eu vou trabalhar para te orientar e aí eu vou te perguntar, mas tu já estuda? Você é iniciante? Você é avançado? Você já deixou de ser um PI? Como é que está o teu nível de maturidade nos concursos? E outra coisa também que eu trabalho, você tem algum problema emocional, alguma patologia ou algo psicológico? E aí a gente vai trabalhar para que você consiga performar bem, mesmo com esses problemas, mesmo com essa adversidade, tá? Lembrando que são quatro fatores que levam até a aprovação, carga horária, produtividade, capacidade cognitiva e controle emocional. A gente vai trabalhar essas quatro dimensões aqui na mentoria do método 4.2. Mentoria para concursos, mentoria individual para concursos, tá? Baseado na sua realidade, dentro da sua realidade, fazendo com que você, com a mentalidade de atleta que eu sempre prego aqui, que você consiga performar cada vez mais rápido. O objetivo é um só, tornar a aprovação inevitável. Eu quero o seu depoimento de aprovado. Vai ser muito bom tê-lo aqui na mentoria do método 4.2. Tá bom? Qualquer coisa, interessado, deixe o nome na lista de espera e venha-se embora fazer parte aqui da nossa história. Grande abraço, fiquem com Deus. Professor Rafael Barbosa aqui, grande abraço para vocês. Valeu!